matemática simples 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 e prática seja muito bem-vindo muito bem-vindo a essa videoaula eu me chamo Dimas sou professor de matemática do canal matemática simples e prática olhando aqui no Facebook veio aqui uma questão proposta pelo Mick Springer a questão número 44 que caiu na prova de matemática da UFMG cujo tema é operações com polinômios e como eu gosto muito de matemática eu resolvi fazer ela explicando detalhadamente eu lembrei aqui do história de um médico aqui da região por sinal melhor cirurgião da região até fez uma cirurgia e meu filho médico que ia fazer cirurgia disse olha você quer que eu faça ou que o doutor fulano faça eu perguntei se fosse o seu filho ele disse se fosse meu filho seria o doutor fulano se fosse minha mãe seria o doutor fulano se fosse eu seria o doutor fulano e aí esse médico fez a cirurgia e meu filho foi bem-sucedida bacana o rapaz hoje tá com quase 30 anos sadio forte e esse médico que fez a cirurgia ele descansava sabe como ele descansava indo para Santa Casa de Belo Horizonte operar o pessoal lá quando ele tava muito estressado por aqui ele ia para BH fazer cirurgias lá e eu me lembrei disso porque hoje é um domingo eu estou elaborando essa videoaula porque por acaso eu já estava estou olhando aí no Facebook vi essa questão achei interessante espero que eu posso lhe ajudar considere o conjunto de todos os valores de x e y para os quais a expressão aqui em questão está definida nesse conjunto a expressão equivalente a m que é essa aqui é qual dessas alternativas então aqui é uma questão da gente ir simplificando esses polinômios aqui vou começar aqui pelo numerador vou até destacá-lo em azul para facilitar o entendimento primeira coisa quando a gente está lidando com frações de denominadores diferentes a gente tem que encontrar o menor múltiplo comum como se trata de álgebra letras eu não sei exatamente o que eu pego tudo que está nos denominadores e diga o menor múltiplo comum x2 vezes y2 e vou dividindo por cada um o que sobra vou e vou passando para o numerador se eu divido x2 y2 por y2 o y2 vira um que desaparece passa para cima para o numerador x2 multiplicando x2 que lá estava o mesmo ocorre no caso da segunda fração divido tudo pelo denominador x2 sobra y2 para passar para cima para multiplicar o que lá já estava e assim a gente vai indo agora vamos ao denominador vou fazê-lo de verde aqui para facilitar e da mesma forma vou pegar como menor múltiplo comum tudo que apareceu no denominador olha x2 vezes xy vezes y2 pego todos e vou dividindo por cada um passando para o numerador o resultado se eu dividir isso tudo por x2 x2 vira um um que desaparece passa para cima xy y2 que eu vou colocar aqui no numerador porque aqui tem um hora que eu multiplico que sobrou por um dá o que sobrou sempre os iguais desaparece porque quando eu divido um igual por outro dá um e um passa para cima multiplicado por aquele um lá mesmo ninguém nem percebe veja que quando eu dividir esse por esse xy desaparece na divisão porque viram x2 y2 passa para o numerador multiplicado por aquele dois que lá estava e quando eu divido esse produto pelo último desaparece y2 então passa para o numerador x2 vezes xy certinho e o numerador que que eu faço com isso aqui multiplico multiplicação de potências de mesma base conserva a base soma-se os expoentes são x a quarta mesmo ocorre aqui y a quarta como nesses três termos a gente pode verificar xy aqui aqui também tem x e tem y então xy aqui também tem posso colocá-lo em evidência xy que multiplica y2 sobra somente y2 2x2 y2 por xy sobra só 2xy x2 por x1 x1 y2 por y1 y1 o último aqui x2 vezes xy morre o xy passa o x2 x3 dando continuidade aí m igual x2 menos y2 que multiplica x2 mais y2 quando a gente tem a diferença de dois quadrados a gente pode dizer que a raiz do primeiro menos a raiz do segundo que multiplica a raiz do primeiro mais a raiz do segundo e aqui dividido por x2 y2 ao invés de colocar aqui na vertical eu estou colocando na horizontal beleza agora isso aqui de repente você não entendeu porque que eu transformei x4 menos y4 nesse produto olha se tiver ficado dúvida como transformar x4 menos y4 nesse produto olha o que que acontece vou fazer o reverso aqui vou pegar esses dois parênteses efetuar a multiplicação para você ver que dá exatamente isso x2 vezes x2 x4 x2 vezes y2 menos x2 y2 y2 e por último y2 vezes y2 y4 porque multiplicação de potências de mesma base conserva a base somos expoentes e esse aqui agora olha elimina esse porque um é positivo até negativo o que que sobrou x4 menos y4 então posso dizer x4 menos y4 é o mesmo que x2 menos y2 que multiplica x2 mais y2 isso a gente vê lá no nono ano como soma pela diferença mas com qual objetivo que eu estou fazendo isso em achar algum termo aí que eu possa simplificar dividido aqui no denominador fica xy onde tinha y2 mais x2 xy mais x2 isso é um trinômio quadrado perfeito ou seja posso tirar a raiz do primeiro mais a raiz do segundo elevar ao quadrado se eu fizer esse mesmo processo aqui olha multiplicar esse parêntese por ele mesmo veja o que que acontece x por x x2 x por y xy né y por x xy e y por y y por y y ao quadrado juntando esse com esse da 2 x y mais y2 veja que terminou no mesmo lugar onde começou então posso dizer que é esse parêntese vezes esse ou então é esse parêntese ao quadrado uma vez que os dois são iguais só mostrando o processo para você aqui agora o denominador ao invés de colocar um em cima outro embaixo numerador e denominador eu vou expressar na horizontal aqui é a mesma coisa esse dividido por esse pode por numerador e denominador ou sinal de dividido agora veja eu tenho x2 y2 no numerador que eu posso cortar com x2 y2 do denominador esse esse também eu posso cortar porque porque esse está dividido por esse esse está dividido pelos de baixo todos então tá dividido por esse pude cortar esse está dividido por esse por esse por cortar sobrou lá no numerador x menos y que multiplica x mais y olha aqui da diferença de dois quadrados soma pela diferença nós já vimos anteriormente que a gente pode representar isso aqui de uma outra forma se você duvidar é só multiplicar esse por esse que você chega nesse multiplicado por x2 mais y2 sobre o que que sobrou no denominador x mais y ao quadrado que é x mais y vezes x mais y que permite cortar numerador e denominador sobrando assim x menos y x2 mais y2 sobre x mais y alternativa correta letra é de esperança esperança de que você tenha gostado da videoaula se você tiver gostado dá o seu joinha aí se inscreva no canal compartilhe com seus amigos vamos compartilhar conhecimento se inscreva no canal matemática simples e prática e aí é